A TV Menorá apresenta Deus fala com você? Um programa com mensagens contidas no devocional Mesa dos Pães para sua edificação e reflexão de vida. Assista agora. Olá, bom dia. Hoje, dia 14 de novembro, leitura do nosso devocional Mesa dos Pães, hoje com o título Caminho para as Bodas. Disse Jesus, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me, conforme Mateus capítulo 16, versículo 24. Mas para onde foi Jesus? Onde ele está? Na Bíblia, está escrito que Jesus está nos céus, à direita de Deus. Mas ele está também na terra, por meio do Espírito Santo, que habita e que se expressa por meio dos homens reconciliados e restaurados por Deus. O convite, entretanto, é para todos os que querem e esses devem ir após ele. Isso significa que Jesus deve estar sempre à nossa frente para termos um modelo de como andar e de como nos comportar para um dia morarmos com ele. O reino de Cristo é composto por pessoas que, voluntariamente, seguem ao Senhor. Essas pessoas não seguem por imposição, mas porque reconhecem que Jesus é o Filho de Deus e o único que nos pode salvar e livrar-nos da condenação eterna. É o único que nos pode tornar pessoas espirituais. Se optarmos em seguir ao Senhor Jesus, ele fala-nos do segundo aspecto. O negar-se a si mesmo é abrir mão dos nossos anseios emocionais e mentais. É abrir mão das nossas vontades, dos nossos sonhos e desejos. E, a partir dessa decisão, vivermos um código de leis que está revelado na Bíblia e que são os conselhos de Deus para que vivamos neste mundo. Isso significa que, voluntariamente, passamos a depender totalmente do cuidado e da provisão de Deus. Hoje, o nosso maior desafio não é a natureza pecaminosa, mas o ego. Por isso, a restauração que Deus deseja fazer inclui não apenas um tratamento para nosso corpo, de modo que ele não mais peque, mas, principalmente, um tratamento para nossa alma. Ele quer salvar-nos da nossa vida da alma e derrotá-la, saturando-a com a do Espírito. Dessa forma, seremos totalmente controlados pelo Espírito. Há muitas pessoas com uma compreensão distorcida das verdades bíblicas a respeito do futuro e da destinação humana. Contudo, temos de lembrar que, no céu, não entra nada que não seja espiritual. O homem veio do céu para a terra para ter Deus como conteúdo. Deus queria expressar-se por meio do homem na dimensão natural. Mas o homem, por ser livre, pecou e Deus saiu de dentro dele. O homem abandonou o Deus, porém, Deus, por ser muito misericordioso, providenciou, por meio de Jesus, uma reconciliação e uma restauração para o homem, pela morte e pela ressurreição de Cristo, para que o homem pudesse voltar para o céu novamente, pois só poderemos estar com Cristo eternamente, se Ele governar nossa alma. Bom dia, Deus abençoe.